Olá, tudo bem com vocês? Marleninha, Marleninha, hoje eu vim te fazer um convite. Gata, teu nome é Tamara, porque tá maravilhosa. Falar do meu cabelo, não. O cabelo de um galã, ele precisa ter movimento, ter balanço. Esse Orch Shire que tá aprisionado aí em cima da tua cabeça, esse pigmalhão. Pro teu governo, Marlene, o meu cabelo é igual do McGyver. O qual, como o Mel Gibson na década de 80, a gente precisa ter esse cabelão que a gente possa passar a mão e fazer aquele charme do Fábio Júnior? Isso de ti, Marlene, eu te olho e eu vejo um pote de margarina. De margarina, Cláudio? Por que de margarina? Porque tu é a minha delícia. Eu penso assim, ah, mas eu sou feio pra ser um galã. Graças aos irmãs Simas, os galãs feios estão cada vez mais na moda. Tem muita gente shippando a gente na internet. Eles querem que a gente fique junto. Tu não é pular sete onguinhas no ano novo, mas eu te achei uma simpatia. Quero estar contigo, Marlene. A história que a gente vai assistir não importa, o que importa é essa história linda que a gente tá construindo junto. Meu mundo fica tão vazio. Marlaudio ou Cláudio? Ai, minha nossa senhora. Música do Se Alembra? Se Alembra? Que música é assim? Nem tem música de Se Alembra. É aquela... Se Alembra dessa paixão... Marlene, pra ti foi só um emoji, mas pra mim foi uma bala de fuzil que atravessou meu peito e atingiu meu coração em cheio e vi minha vida se esvaindo. No momento vai entrar pela porta desse bar um rapaz, um rapaz com balde. Esse balde vai estar cheio de rosas. Rosas artificiais. Compra uma panela. Aquela flor que custa dois reais, mas tu vai dar cinco pra ele. e vai dizer, pode ficar com troco. Pode ter certeza que nessa hora, se ela pudesse, ela arrancaria o próprio coração e te daria de presente. Tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas. Eu era a raposa, você era as uvas. De todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco me dei. O café, como tudo que emana de ti, está cheiroso, quente. Alma gêmea, bate coração. É a música da Serena, a metade. E do quê? Do limão? Não, da laranja. E você que está assistindo esse vídeo, acha que é só isso? Não mesmo. Tem uma dica bônus. Se a gata ainda não se entregou, se o coração dela ainda não está derretido lá no pé, eu, o Claudio, o Lorde dos amantes, o médico dos amores, o doutor dos corações, sabes ainda o assunto que me traz até o recôndito de tua morada, até o canto mais profundo do castelo que habita mais bela da... Princesa, a musa dos meus pensamentos... Tu é sempre gostosa assim ou tá fantasiada de lasanha? Não esquece de mim, bebê. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima.